Legal, então vamos falar agora sobre Screening, vamos aplicar o nosso código para fazer Screening, que é basicamente uma filtragem de ativos que estão satisfazendo uma determinada condição, no nosso caso aqui justamente do cruzamento de médias móveis. Então o que a gente vai fazer? Vamos abrir o Screening, vamos abrir um espaço aqui para ele ficar organizado, vamos ver como a gente configura, da mesma forma que a gente viu para os nossos alertas, coloração, como é que a gente faz para customizá-lo também. Então eu vou fazer tudo novo aqui, como se fosse tudo zero, então vou criar uma nova aba de Screening, eu vou criar um novo filtro, note que eu não tenho nenhum, então ele já deixa aqui novo, mas como se fosse se a gente estivesse criando um, então vamos colocar aqui cruzamento, note que ele já usa sempre esses parâmetros pré-definidos, a gente vai usar a estratégia de seleção, selecionar, então note que eu tenho aqui o nosso código com um S para justamente denominar um Screening, cruzamento média móvel, vou selecionar, note que eu tenho os mesmos parâmetros de configuração que a gente tinha para o alerta, para a nossa coloração, eu vou replicar o que a gente tem no gráfico, então aqui 120 para a nossa média lenta, deixo rápido em 9, tipo de média 1 exponencial e vou deixar 0 no tipo para buscar ambos os sinais, seja de alta, seja de baixa, verde ou vermelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar ok, ele pergunta se eu quero salvar, digo que sim, e agora eu posso aplicar, então dependendo da periodicidade, vou deixar um minuto, note que, vou selecionar uma carteira aqui, então vou selecionar essa carteira e vou aplicar, note que como a gente conversou, o Screening, ele trabalha com os ativos dessa carteira, para buscar se elas estão respondendo a um determinado fenômeno, no nosso caso aqui um cruzamento, note que um cruzamento é algo, não raro, mas assim, ele tende a acontecer com mais facilidade, com o mercado aberto, porque obviamente o preço está dinâmico, aqui a gente está com o mercado fechado, ele está tendo que buscar, acabou de entrar em leilão, mas ele está tendo que buscar com as informações que já estão fechadas, então obviamente a chance de encontrar é muito menor, tanto é que eu já diminui para um minuto, justamente para dar talvez uma maior probabilidade, porque em um gráfico mais curto, de um minuto, a variação tende a ser mais dinâmica, então pode ser que aconteça um cruzamento mais comumente, mas obviamente ele tem que achar um que esteja acontecendo exatamente, ou que aconteceu exatamente quando o mercado estava fechando, no caso ontem, porque como a gente conversou, o mercado aqui está fechado agora, está em leilão, mas ainda oficialmente está fechado, então vamos ver o que ele acha, eu vou dar um pause, porque o screening, essa carteira que eu tenho aqui é grande, então ele tem que rodar o código em todos esses ativos, para ver se ele encontra, então eu vou dar um pequeno pause aqui e volto quando ele terminar. Então, voltando aqui, ele ainda está buscando, mas ele já encontrou alguns aqui, eu já abri, por exemplo, a slce3, note que ele está sinalizando, porque justamente o último candle de ontem, no caso, foi quando houve um cruzamento da média curta, média amarela, para cima da azul, da lenta, tanto é que como eu estou com a coloração aplicada no gráfico também, ele também já pintou de verde aqui, mas de qualquer forma já filtrou para mim também. Então, a única coisa que eu quero mostrar também, você vê que ele continua encontrando, ele continua adicionando aqui, porque ele está rodando toda essa minha lista de ativos, e obviamente em uma periodicidade de um minuto, leva mais tempo para ele rodar todos os ativos. Então, só para mostrar como é que a gente altera a configuração do nosso parâmetro, que também tem uma dicas importante, como a gente viu nos alertas, quando a gente faz uma alteração, eu clico aqui no nosso filtro cruzamento, note que eu tenho aqui meus parâmetros, meus parâmetros do meu código, se eu quisesse alterar, por exemplo, para 90, e eu aperto ok, você pode acreditar que, bom, basta eu aplicar aqui o código novamente, ele vai começar a rodar. Note que se eu aperto aplicar, ele não faz, essencialmente não faz nada, o gráfico continua retornando os mesmos resultados. O que eu preciso fazer é voltar, note que ele não alterou para 90 como eu gostaria, por quê? Porque eu preciso salvar o arquivo antes de reaplicar o código, porém, você note que quando eu altero para 90, ele ainda não me deixa salvar. Isso é o outro bug da plataforma. O que eu tenho que fazer? Eu clico em usar filtro, ele libera o botão de salvar, eu volto para a minha estratégia de seleção, e agora eu posso alterar a minha configuração. Então, vamos pôr aqui, eu já tinha alterado, que era 120, eu alterei para 90, mas eu poderia alterar até para outro valor, 75, por exemplo. Agora eu posso salvar, e agora eu posso dar ok, e agora, se eu aplicar, ele vai começar tudo de novo. Você vê que ele zerou, e agora ele vai começar tudo de novo. Obviamente, como a gente falou, gráfico diminuto, a tendência a encontrar é mais raro, mas agora ele já começou a encontrar. Também porque a periodicidade da média lenta está menor, então ela tende a fazer aquela mix de subida e descida mais frequentemente. Então, obviamente, se eu fosse agora aplicar isso em um gráfico, eu teria que entender, então, por exemplo, se eu voltar aqui, vamos adicionar uma só para a gente ver. Enquanto isso, eu vou apagar aqui. Outro problema da plataforma é que, enquanto ele está rodando o screening, o gráfico fica meio travado, fica meio lento, porque ele está rodando aquele código em todos esses ativos, então você vê que ele continua encontrando ativos, o que puxa processamento para o gráfico. Então, ele fica preso a uma tarefa aqui e não consegue trabalhar no gráfico. Então, eu vou dar um pequeno pause aqui para a gente voltar quando estiver tudo feito. Legal, então eu estou voltando aqui. Note que o ativo que a gente tinha selecionado, CRFB3, por que ele não está aqui, de fato, cruzando? Porque, como a gente já conversou, a gente tem que sempre alinhar ao que a gente tem no gráfico. Então, a gente tinha alterado para 75, a nossa média móvel exponencial. Então, note que ele vai tentar atualizar também. O código ainda está rodando, você vê que ele continua encontrando ativos. Então, novamente, ele carrega aqui o nosso gráfico. Então, vou dar outro pause aqui. Note que ele está havendo cruzamento e por que ele não pintou? Porque a gente tem que alterar na regra de coloração também. Então, propriedades, média, lenta, 120, 75, para que tudo esteja sincronizado, alinhado. Então, deixa eu só apagar isso aqui, ele vai continuar trabalhando. Outro pause rápido. E agora, ele pintou de verde, porque agora todos os meus códigos estão alinhados. O meu screening está alinhado com o meu gráfico, com os meus indicadores, que está alinhado com a minha regra de coloração. Claro, se eu tiver um alarme, eu também tenho que ir lá e alinhar o meu alarme para os mesmos parâmetros. Então, esse aí é o nosso código de screening para o cruzamento de médias móveis. Então, vamos lá.